E a atenção para essa conversa que eu vou ter agora, né, aqui via internet, que eu quero lembrar para você que a partir de segunda-feira vai ter aí algumas mudanças, né, em relação à vacinação contra a Covid-19. Por isso, o secretário Durval Pedroso, secretário municipal do Meio Ambiente de Goiânia, desculpa, Meio Ambiente, Saúde, eu tô falando tanto, eu tava respondendo o telefone ali sobre Meio Ambiente, eu tô falando de Meio Ambiente, né. O Durval Pedroso, que é secretário de Saúde de Goiânia, vai falar sobre esse assunto. Secretário, boa tarde. Não deixa de ser Meio Ambiente também, né. Boa tarde, Lolares, boa tarde para os espectadores da Rede Record. Então, Lolares, deixa eu só com a saúde, tá bom? Já tá de bom tamanho, né. Secretário, conta pra gente que mudanças serão essas nas salas de vacinação. Como é que vai funcionar a partir de segunda-feira? Então, Lolares, é importante levar essa informação para a população. E essa campanha artística, diferente, né, que nós lutamos esse ano aí, no momento inicial que havia escassez de doses de vacinas, era necessário priorizar as pessoas com maior risco de internação e complicações. Agora, nós evoluímos para uma maior disponibilidade de vacina. Entendemos que a responsabilidade do poder público maior, que foi sempre garantir o acesso mais rápido e seguro à vacinação, chegaria nesse ponto de podermos estender. Então, agora, todas as salas de vacinação, que são próximas de 60 pontos distribuídos na cidade, ofertarão a possibilidade de qualquer tipo de vacina, da primeira, da segunda ou a dose de reforço, justamente para facilitar que essas pessoas não deixem de se vacinar. Secretário, então quer dizer que o drive-thru vai ser desativado e a vacinação só nos postos de saúde? Não, Lars, deixa eu corrigir aqui. O drive-thru, ele vai se manter. Na verdade, a intenção da secretaria é sempre expandir, melhorar o acesso das pessoas à vacina, as campanhas de multivacinação. Na semana passada, tivemos o empenho de fazer a campanha multivacinação. O país, o Brasil, a cidade de Goiânia, nós sabemos da importância, da relevância da vacinação, a prevenção de doenças e levar o acesso ao cidadão, a responsabilidade que temos nessa gestão. Então, o drive continua funcionando, o drive fica restrito para fazer a segunda e a terceira dose e o clube da Caixa Econômica, que nós temos a parceria, também continua restrito para fazer a dose também de reforço da segunda dose e da terceira dose. O Centro Municipal de Vacinação, no Pedro do Vivo, continua atendendo às recepcionalidades. Agora, é importante entender que esses 60 pontos ampliam a capacidade de aplicação de 20 mil doses diariamente na cidade de Goiânia. É importante que as pessoas procurem a vacina, não deixem de se vacinar. E como é que tem sido a adesão, secretário? A última vez que a gente conversou, o senhor chegou a me falar uma quantidade muito grande de pessoas que não tinham procurado para tomar a segunda dose. Isso continua do mesmo jeito? Deu uma melhorada? E o que o senhor diria para as pessoas que ainda não foram tomar a vacina? O que nós temos observado, Lolares, é que está muito abaixo da expectativa e da necessidade. Nós temos aí uma adesão, um atingimento de próximo de 85% da população vacinável de Goiânia com primeira dose aplicada e esse percentual não tem evoluído nos últimos dias. Nós temos um caminhar de segunda dose já próximo, ultrapassando 55%, então em breve chegando a 60%. E é essa importância, chamar quem não tomou a primeira dose para tomar a primeira dose, quem tomou a segunda dose estar atento à necessidade do reforço da segunda dose e aquelas pessoas que já estão no momento de receber a terceira dose, que essas pessoas vão receber. Lembrar, não existe mais agendamento, as unidades estão todas livres durante o período de funcionamento para receber as pessoas para serem vacinadas com segurança, com responsabilidade e garantir a segurança. Secretário, eu tomei a da Janssen, né? Eu vou ter que tomar o reforço. Então, independente da marca do tipo de vacina que a gente tomou, primeira ou segunda dose, essa terceira dose ou reforço, isso aí independe da marca, é isso? Isso. O reforço, ele é colocado pelo Ministério da Saúde para qualquer tipo de vacina disponível no Brasil, seja de uso emergencial ou de uso já totalmente aprovado. Então, aquelas pessoas que completaram mais de seis meses de vacinação completa, ou seja, a segunda dose, e que estão no regramento do Ministério da Saúde, pela idade ou pela atuação profissional ou pela condição de doenças, já estão aptos a receber a terceira dose e assim devem fazer para não se expor ao risco de uma infecção e complicações maiores da doença, que é o que a vacina tem em mente de proteção. Torcer, então, para chegar logo vocês mesmos para que eu possa tomar a minha dose de reforço. Converse, gente, faça isso. É muito importante a vacina. Amanhã tem show aí do Gustavo Lima, onde muitas pessoas... Ah, eu não tinha tomado, meu amigo. É o seguinte, tem que ter a vacina. Vocês vão estar lá acompanhando, né, secretário? Na verdade, Juárez, o show acontece. Foi uma solicitação feita pelos organizadores da Secretaria Municipal de Saúde. Foi realizado todo um estudo, um protocolo. Existem regras sanitárias para justamente garantir a segurança do público ali. Mas é muito importante que as pessoas entendam que, nesse momento de retomada, que a gestão de Goiânia, o prefeito Rogério Cruz tem trabalhado para o retorno das atividades, isso acontecer com segurança, com profissionalismo. E cada um entender a sua responsabilidade de cumprir a sua responsabilidade, cumprir ao que lhe compete durante esse evento. Todos devem estar vacinados, todos devem levar testes negativos realizados nas últimas 48 horas, e justamente poder se divertir, deixar o setor voltar a trabalhar, mas com responsabilidade, com zelo, com todos os cuidados que são necessários. Secretário, muito obrigado aqui, Durval Pedroso, secretário municipal de saúde de Goiânia. Bom final de semana para o senhor, secretário. Boa tarde e vamos vacinar, não deixe de se vacinar.